Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Eu sou a Débora e hoje nós vamos partir para a parte prática dos exercícios de mobilidade, que semana passada... E aí 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 Mas devagar, com calma, vai curtindo o movimento aí porque é bem gostoso. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, algum comentário, pode fazer aqui embaixo, perguntar. E na sequência a gente vai fazer outros vídeos de outros movimentos também, ok? Beijão, galera!